Banda Alopa Que não vale nada Que eu amava e tava me enganando Ele não valorizou O nosso relacionamento Me iludiu, me traiu Somente todo esse tempo Ele não me amou Nunca teve sentimento Quem amar não trai Com ele não perde meu tempo Ele não me amou Nunca teve sentimento Quem amar não trai Terminava o livramento Banda Alopa A feira do amor Espelha, espelha meu Nem diz por quê Que eu tô chorando Por alguém que não vale nada Que eu amava e tava me enganando Ele não valorizou O nosso relacionamento Me iludiu, me traiu Somente todo esse tempo Ele não me amou Ele não me amou Nunca teve sentimento Quem amar não trai Com ele não perde meu tempo Ele não me amou Ele não me amou Ele não me amou Nunca teve sentimento Quem amar não perde meu tempo Quem amar não perde meu tempo Quem amar não trai Terminava o livramento Em um sofrimento Quando a louva A feira do amor A feira do amor Em um sofrimento Espera, espelha meu E diz porque Eu tô chorando